Sei que você tá aí com saudades, eu também estou, né? Do nosso boquinha de graxa. Pois é, ele está fazendo uma viagem muito especial com a sua mãe, com a sua irmã, sua sobrinha. Foi, né? Aproveitar o momento de folga pra curtir a família. Pois é, mas mandou para a gente aquele recadinho especial. Vamos começar já o programa com ele? Simbora! Olá, amadinhos! Olá, amadinhas! Pois é, estou aqui em Recife neste momento. Vim aqui resolver umas coisas pessoais, mas estou com saudade de vocês. Deixei a área do Venenoso prontíssima, pronta, pronta, pronta. Mas agora, passando pra deixar um beijão pra todos vocês. E eu tô indo pra balada neste momento, olha aqui, é um look balada. Mas amanhã eu vou mostrar a vista daqui do hotel, gente. Olha, essa vista é bafônica, ninguém tomba. Mãe, manda um beijo aí, ó, por nossos amadinhos do Você em Dia. Ela tá adorando, gente. Ela tá aqui, cursindo horrores de férias, aproveitando cada segundo. E é assim que é a vida, meu amor. Aproveitar cada segundo. E aí eu digo pra vocês, me joguem aos lobos, que eu voltarei liderando a manada. E é isso aí, com essa frase, que não é a do dia da minha diva Jaqueline Cruz. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento. Aguarde cartas, bebê! Arrasou, meu amor! Aproveite bastante aí esses dias ao lado da família. É sempre muito bom. Vai dar uma renovada, vai recarregar aí a bateria. Não sei se precisa muito, não, porque ele vem assim com mais de 220, né? Mas olha só que bacana. Ele, a mãe, aí a sobrinha e na foto aí da selfie, a irmã. Um beijo pra vocês. Olha só, menina, olha o muso, olha o muso aí, ó. Tá arrasando, né? E olha só, pois é. Curta mesmo, você merece, amigo. Está fazendo falta, mas está curtindo aí ao lado da sua família. E a gente fica feliz também com a felicidade do próximo. Não é verdade? Um beijo. Volte logo, viu? Tchau, tchau.